Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aka e estou aqui para mais um episódio da nossa série, da nossa minissérie aqui de Trópico 5 Vamos continuar nossa dinastia tentando melhorar a nossa aprovação aqui dentro da nossa ilha tropical Ok, vamos lá com o nosso El Presidente Temos três imigrantes aqui e é um Frighter, provavelmente nós vamos ganhar uma grana aqui, são bem negativos, inclusive Temos uma nova libraria, livraria, holy crap, acho que não falei isso E ela está sendo construída aqui, certo? Ok, eu poderia, isso aqui vai me dar o que? Forços revolucionários, isso seria bacana, que tal eu, talvez, vamos priorizar aquilo ali, por favor Ok, nossos scouts estão voltando, deixa eu pausar aqui, é isso, eu quero seis meses de extensão de mandato 4.500 do nosso negócio aqui, ou 2.000, vamos para seis meses, acho que não vou precisar de estudo Vou começar a pegar uma grana aqui Há um subsídio, 4.500, deve fazer algumas coisas aqui na Liv Trópico, eu não sei exatamente o que eu quero fazer Mas eles valeriam, vamos com ela Viva o Presidente Viva o Presidente Confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade em mexer nessa câmera aqui Tem algumas coisas aqui desse lado I don't change show Onde esse cara está mesmo? Onde você está? Onde você está, esse quadro? Está ali, ok Eu poderia explorar esse lugar aqui, na verdade Para para cá, por favor Tá bom, tá bom, tá bom Isso aí Ok, vamos fazer isso Entra a velocidade aqui, deixar as coisas acontecerem Inclusive, falando em coisas acontecerem Eu quero que isso aqui Isso aqui é o Trans-Termen Officer Não, eu quero o Construction Officer Por favor, rai ali também Newspaper Unlocked Bacana Temos vários resources aqui acontecendo ainda Então, temos o... o que é isso aí? Legalize? Agora é o Constitution E depois eu poderia ir com as outras coisas ali Eu não preciso da Constituição Nove meses ainda para acontecer Perfeito Eu poderia promover alguns editos aqui Para a nossa independência também, né? Não seria ruim Well, tax... vai gerar revenue Based on the badger No... Cinco Dez mil discovery citizens Reaching special skills So it's hyper-fired build manager Nope Tax-cutting The cost of the jig Depends on the number of disruptions Nope Nope Onde desastroso O que é isso aqui? Disaster Relief Fund Use the cost of rebuild and destroy Nope Build Permitted The cost of all build 20% do preço Metades adicionadas na minha conta Que é bacana Metades sempre ali e tal Gastando de grana Isso aqui seria bom, na verdade 20% a mais Gasta mais grana Mas eu sempre ia ter grana no meu account Urban Development 50% do preço no próximo 2 Isso aqui é bacana Isso aqui Increase risk Credit Building Credit Slice Isso aqui é bacana Eu vou gastar grana com isso aqui Perfeito Vamos fazer isso aí Isso aqui provavelmente vai aumentar Minha aprovação aqui com os caras Inclusive, falando em aprovação Vamos aqui no almanac Ver como é que está nosso pessoal aqui Na verdade, nossa aprovação Por enquanto Housing não está bacana Liberta está bacana Religião está bem ruim Intertenimento Intertenimento Housing, etc Vamos ver se nós podemos conseguir Algumas coisas aqui Para o entretenimento Vamos construir uma Upper House E essa Upper House Poderia ser feita de cá Cabe ela aqui? Na verdade, cabe Interessante Ter uma Upper House aqui Ok Isso aí Vamos lá Ah, eu preciso de mais casas Por favor Inclusive, eu acho que eu vou colocar Algumas casas aqui Aqui nesse lugar Eu coloquei apenas uma casa Country House É de fato só uma casa Vamos com mais algumas casas Aqui Country House Eu coloquei desse lado mesmo Eu acho que é De fato foi Build Country House Colocar modelos de dois Dois por dois aqui Ok E aqui E eu gostaria de outra ali Mas eu não tenho grana Então é isso aí Esperar nosso próximo barco Existem vários Frighters Chegando aqui Você veio com mais imigrantes? Não Só Frighter Não Já com mais grana Eu vou colocar mais Caras Falando nisso Na verdade Deixa eu pausar isso aqui Nesses casos Eu quero que explorem mais Bacana Vocês terem explorado aqui Eu gostaria que vocês Explorassem pra cá Então Uma coisa pra cá Ahn Não select base Caramba Select squad Explorar Até Sei lá Até aqui Até aqui Consigo explorar aqui? Sério? Explorar nessa região Com tudo Se eu consigo É Pode 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 Vim pra cá Vai Explorar essa região Aqui Provavelmente Isso que vai me dar Algum trabalho Mas Whatever Nope 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 Ok Nossa Biblioteca Está quase lá Library E Ganhamos mais uma grana Ali Bacana Dez Dez mil Coisa Vou com mais Algumas casas Aqui então Build Country House Botou uma ali De novo Pra variar Pra me deixar feliz Isso aqui é o que? Uma plantação de Tabaco Isso aqui é uma plantação De cocoa Boa também Banana Pineapple Plantação de pineapple Ainda não está pronta Ok Temos algumas missões Que insultar O king Oh crap Desastros Revolucionários Estão demandando Que você insulte O rei Isso é um negócio Muito arriscado Você deveria ter cuidado Porque ele pode ficar bem Vamos Nos recusar Oh crap Oh crap Oh crap O que é isso aqui O que vocês estão fazendo Tais Attack Vocês estão saindo Atacando tudo Sério Não tem exército Eu tenho algumas torres Aqui Eu não sei se isso adianta Alguma coisa E você Oito guard towers Sério Não Não quero isso aí Oito guard towers É muita coisa Agora que eu já posso Declarar a independência Desde que eu tenha O meu Não 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 Esses caras fazerem rolo Seja o que Deus quiser Como é que eu cuido deles Eu preciso do meu esquadrão Eu preciso do meu esquadrão 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 As vezes Dinastia Workers Effectiveness Upgrades Como é que eu cuido Esses caras aqui É você Eu tenho que construir Alguma coisa Military Forte militar Eu acho que é isso Preciso de um forte militar Eu não gostaria De utilizar esse lugar Aqui com o forte militar Sinceramente falando Vou colocar aqui Na verdade Aquele lugar ali Me agrada Tem um forte militar Ali Vou colocar aqui Também O lugar aqui Tá muito próximo É não Vamos colocar por aqui Será que eu não vou usar Esse lugar aqui Pra nada Provavelmente Oh crap Onde eu vou colocar Esse maldito forte Acho que vai ser Aqui mesmo É mais afastado Aqui Cadê a entrada dele? Não tem? É desse lado Ok Perfeito Você Eu gostaria De um quick Quick building Aqui Por enquanto não dá Dá pra você parar De atacar isso aqui Por favor Tá pra parar? Tá pra parar? Quick building Vamos lá Traga Traga grana pra mim Quick building Aqui Tá vindo Minha infantaria ali Que isso Infantaria tá voltando Ali rapidinho Bacana Increase Support Independência 40% Ainda Permite Aquilo ali Construição Beleza Vai fazer Independência E depois Construir alguma coisa Na Isso aqui Não vai rolar Ah Meus soldados Quick building Aqui por favor Sobrou alguns espaços Aqui pra construir Algumas coisas Aqui Que está ok Soldados Aparentemente Estão atacando Meus amigos Ali Surrender And live Ok De caras Com literados Aqui Eu tenho alguns Então tá beleza Literados não Educados Vou falar Literados Infelizmente Workers Menos 12 Workers Ok Etc Beleza Ah Eu posso fazer upgrades Nessas coisas Deveria ter feito Inclusive já Alguns upgrades Ali Você Guarda Nope Que que é isso? Eu vou Importar Mais Três Revolucionários Nova Trades Routes Ou Quatro Mil Vamos Conceda Dois Vai ser Melhor Quase A aprovação Necessária Pra declarar O que Tá rolando Aqui? Desbildes Not Producing Por que Não Tá Produzendo Você Não Está Produzindo Atividade Tá alta High school Etc Tem caras Contratados Eu posso Ter um Men Junto Aqui Reduzir A poluição Reduzir O oil Building Reduzir A efetividade A mental Efetividade Oil Buildings Não Oil Buildings Reduzir Poluição Nope Reduzir Poluição Também Não Ok Galera Deixa eu fazer um pequeno corte no vídeo aqui E já volto Um segundo Ok galera Voltei E vamos continuar nossa jogatina aqui De trópico E deixa eu comentar Só uma pequena coisa com vocês É Agora Fazem mais ou menos Let me think Let me think 19 horas Desde a última vez Que eu pausei A jogatina aqui Tá galera Então é praticamente Como se fosse um episódio Completamente novo Aqui pra mim Mas vamos lá Vamos continuar Eu quero encerrar esse episódio Vamos ver se a gente consegue Declarar a independência Antes De Encerrar esse episódio Eu estive pensando Galera Eu tô com muita coisa Sendo construída Inclusive nessa região aqui Eu deveria fazer O rush Disso aqui O scripting office Na verdade Não né Na verdade Já foi Construído aqui Tem alguns Environments Environments E outras coisas aqui Que daria pra contratar Mas Infelizmente não adiantaria muito Eu lembro que tinha alguma coisa Que eu tava fazendo Um rush Ah Eu construí o forte aqui Mas eu descobri que o forte Enfim Não adianta muito Aqui Ok Chegou um pouco mais de grana Pra gente 3 mil e pouco Eu tô bem negativo Eu tô bem negativo aqui agora Caramba Bem negativo mesmo O que que tá acontecendo aqui O que que tá rolando Você consola o ACA Manager, generate, research points Etc, 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 etc E o que é o que é o que é Ok Nossa opinião está em 48% Eu preciso de um pouco mais de grana Pra conseguir melhorar ainda mais Nossa opinião Bacana Isso aqui são mansões né Ok Algumas mansões bem bacanas aqui Era pra fazer alguns updates aqui Talvez Autrificação Isso aqui aumenta o que? Ah Qualidade É aumentada por 10% Mas consome mais energia Ok Uhum Uhum A Corona me mandou uma grana Bacana Mal sabe ela que Eu sou prestes a declarar independência Que inclusive Vamos olhar o apoio aqui Liberdade tá com 64% Bacana Religião Talvez algumas coisas mais religiosas Não seriam ruim Detenimento também não tá bacana né Eu me lembro que eu tinha mandado Consumir uma casa de ópera Que era você Ok Vamos colocar Vamos colocar aquilo ali Como prioridade Acho que essa casa de ópera aqui saindo Eu ia até fazer um quick building Não não é necessário 41% a gente já vai chegar lá né Ok Ah O time ser aqui por enquanto Não faz sentido Quantos cidadãos desempregados eu tenho? Só pra gente ter uma ideia aqui Meu Deus Olha o barulho desse ônibus Holy crap Nós temos 8 vagas na verdade Tá Nós temos 8 vagas De emprego Então Inclusive chegou um monte mais de pessoas aqui Essas aqui são pessoas chegando São pessoas chegando pra nossa colônia Bacana E nós temos grana Somos positivos E 49% de apoio Isso aqui tá quase terminando 91% Eu tenho a impressão que Assim que isso aqui Terminar e começar a funcionar Nós vamos ter o apoio necessário Nós vamos poder Finalmente Nossa pescaria aqui tá Tá ok né Perfeito Deixa eu Quem é você? Ah eu tô sem empregados aqui Preciso de colégio Ok 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 Perfeito Já temos 3 pessoas ali 48% ainda de aprovação Deixa eu fazer alguns upgrades aqui Meu Deus Isso é muito caro Eu fiz na plantação de piné Mas tudo bem Ahn Aqui nesse lado Isso aqui é o que? Uma grocery né Feito Ela terminou Bacana Algumas casas estão ficando prontas ali Isso é extraordinário E finalmente nós podemos Proclamar Nossa independência E definitivamente é isso Que nós vamos fazer Deixa eu pausar A jogatina aqui Existem duas formas De proclamar independência Uma delas é Você faz uma dívida Com 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 a coroa Tá E você tem que pagar essa dívida A dívida é Se não me engano é 50 mil 10 mil Alguma coisa assim Enfim Não é Não é Não é nada Não é nada Estrondosamente caro E o outro jeito Holy crap Olha isso Pra ver que as pessoas que moram aqui Ah bacana Mais 12 beauty Por algum motivo E a outra maneira é Você meio que declara Independência e fala Se você quiser Coroa Você vem Guerrear comigo Aí a coroa vai mandar um exército E vai começar a te atacar E você tem que se livrar desse ataque Construir mais guard towers aqui Seria interessante Nós já temos um fort Tá Temos várias guard towers aqui E eu poderia lidar com isso Mas simplesmente Eu acho que não é necessário Eu posso declarar independência De outro jeito Na constituição Let me see How to declare Declare da independência Deixa eu fazer um pequeno corte Aqui Acho que é Ah aqui Ok É isso aqui É isso aqui Certo? Deveria ser Quero declarar Ok Proclamar independência agora Eu quero comprar Então eu vou entrar em 10 mil de débito Perfeito Ou eu chamo eles pra vir Pra guerrear comigo E assim Nós avançamos a indústria Avançamos toda uma era Aqui eu tenho que escolher a minha constituição Vamos lá Direitos de voto Eu vou colocar Todos os cidadãos votam Maybe Não Somente os cidadãos ricos votam Pronto Estado De religião Vou colocar os ateístas Porque isso aqui me dá Research points 10% a mais rápido As outras coisas Cada uma me dá alguma coisa Por exemplo Teocracia Ela faz com que As construções religiosas Diminuam A criminalidade Na região É bacana Na região Não na vizinhança Aqui aumenta A secular state É qualquer tipo de De religião Isso aqui aumenta Aumenta a felicidade No geral Mas os ateístas Dão um research points Vamos com secular state Vai E O tipo de exército Eu gosto desse exército Profissional aqui Porque Aumenta a efetividade De soldados Treinados com high school Ok Declaramos nossa independência E é isso aí Olha só agora Tem uma pessoa Trabalhando aqui Normal Estou com 60% de aprovação E nós temos carros agora O que significa Que eu habilitei Uma construção Extremamente importante Que pelo menos Eu considero Extremamente importante Where is the Where is home Distillery A partir de sugar Definitivamente nós queremos um Cigar factory Também nós queremos Lumber mill Textile Textile Seria bem bacana Creamery Também seria bacana Na verdade Eu quero No construction Aqui Parking lot Tá Porque isso aqui É importante galera Isso aqui É o que permite Os cidadãos de trópico Pegar Pegar um tipo De veículo Tá E se locomover Então definitivamente Quando você tem Distâncias grandes A serem percorridas Isso aqui faz Uma enorme Diferença Tá bom Inclusive eu vou colocar Uma aqui Tem que eu conseguir Girar a câmera Quero aqui Aqui Perfeito Ok Isso Ah tem as novas Pesquisas também Vamos Pesquisar tudo Inclusive a eletricidade A eletricidade é bem bacana Ajuda a outras coisas É obviamente Tá A população Ela exige mais coisas Quando você Passa de era Então por isso que Isso aqui caiu A minha aprovação Caiu pra 44% Isso é complicado Pode ser perigoso Mas Contudo Nós terminamos Nossa missão Nossa campanha Que era o objetivo Dessa Minissérie Tudo bem galera É o seguinte Se você gosta de Trópico Se você quer ver Mais conteúdo de Trópico Deixe seu comentário Aqui Nesse episódio Tá Pedindo por mais episódios Porque Provavelmente eu vou jogar Uma Uma minissérie Aqui no No modo Sandbox Do jogo Tudo bem Meu nome é o Waka Muito obrigado por ter assistido A esse episódio E espero vê-los Em breve Até mais Tchau 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 tchau